Olá, eu me chamo Léo Chipaia, sou presidente do Condiz, aqui de Altamira e estou aqui na Cazai, na nossa Cazai, com meus parentes que faz parte aqui da região de Altamira, com 12, com 11 aqui na região do oeste do Pará. E o nosso objetivo aqui é mostrar para os nossos parentes das aldeias que a vacina é eficaz então as primeiras doses vão ser aqui na Cazai e da Cazai a gente está botando trono para ir para as aldeias, para as terras do vivo então como a gente tem vários parentes aqui dentro da Cazai, a gente queria passar essa segurança aí para os nossos cacicos, né? E também agradecer também ao secretário Robson, né? Por ter também lutado aqui e olhado aqui para a gestão de Altamira, né? A nossa coordenação aqui de Altamira e aqui também tem o assessor do disco, que é o Capote, que vai falar também um pouco da língua deles né? Os parentes de Chiquinho e aí aqui Amém.